É isso aí galera, aqui no Ouro vai para as cobranças de pênalti, viu? Primeiro pênalti vai ser batido pelo Bons de Bola, pelo experimentíssimo Júnior. Primeiro pênalti aí para a equipe do Bons de Bola. Goleiro Eduardo no centro do gol. Gol do Bons de Bola. Primeiro pênalti, gol. Primeiro pênalti do Flamengo, vai ser batido por Rosiel. Vamos lá. Além da decisão na final do Copão do Ouro, viu? Vai Rosiel. Até o gol, o goleiro Ramon. Segundo pênalti da equipe do Bons de Bola, é o Taboca. Vamos lá. Está 1x0 para a equipe do Bons de Bola. Gol do Bons de Bola. 2x0. Segundo pênalti do Flamengo, valendo vaga na final do Copão do Ouro. Camisa 9 do Domingão para a bola. Ramon, muita experiência. Pegou o goleiro Ramon de novo. Terceiro pênalti da equipe do Bons de Bola. O Alei vai para a bola. Eduardo no centro do gol. Pegou o goleiro Eduardo do Flamengo. Terceiro pênalti do Flamengo. William. Está 2x0 para o Bons de Bola, viu? Pegou, Ramon. Avaluilha para a bola. Para fora! Quarto pênalti do Bons de Bola. Camisa 8 para a bola. Bateu! E acabou! Acabou! Bom de Bola está na final do Copão do Ouro do ano de 2022. Curte, comenta e compartilhe o nosso canal. Um forte abraço. A gente volta já já. Tchau, 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 tchau.